Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Cadê o... Ó, Neguinho. Sabe depois que eu vou dar uma novidade pra você, fi? Você tá correndo por quê? Sabe aqui depois que eu vou dar uma novidade pra você? Então, beleza, rapaziada. Ele achou que só ele quer ter quatro válvulas fuçado? Não, aqui, ó. Chegou uma pra competir com a amarela dele, que nem uma amarela, né? Agora é preta. Então, vai ter um vídeo aí explicando o que é que isso é chamada preta. Não vai ser mais amarela bala, vai ser preta bala. E eu tô montando uma aqui pra pegar ele de calça curta, ó. Rapaziada, ó, comprei outra CB300. Então, mais uma CB300 no canal. Ela tá aí embaixo, lá. Tá aqui embaixo no dinamômetro. Vou mostrar pra vocês. Tá reformando, pintando kit, pintando tanque, pintando tudo. Vou pintar o chassi. Vou mostrar pra vocês como que tá a moto toda desmontada. Só que a gente já vai começar pelo motor, né, mano? O motorzão já tá aqui, ó. E o motorzão tá no jeito. Olha aqui. Olha a grossura. Dessa camisa aqui, mano. Olha isso. Dá um e-grosso, ó. Então, o sininho já tá pronto. Encamisado. Tudo bonitinho. Pistão. 94 milímetros. Pino 18. Vou tá usando aqui uma biela Fers. Essa aqui é uma biela especial. Isso aqui é um projeto louco. A gente só monta a bagulha diferente. Coisa que nunca ninguém montou, ó. Vou montar aqui uma biela de Phaser V50. Essa biela aqui, ela é 100 milímetros de comprimento, tá? Então, ela é 2 milímetros menor do que a biela da Twister. E curso. Tô usando aqui um vira-brequim do nosso amigo, o professor Max Torque. Vou dar um salve aí pro professor Max Torque. Fez esse vira-brequim pra nós aqui. Com 65 de curso. É como se tivesse mais ou menos ali um pino de 3, mais ou menos, né? Um pouco menos de curso, né? Do que um pino de 3. Então, é 65 com uma biela 100 milímetros. Vão andar com a RL um pouquinho alto, mas eu quero um motorzinho pra girar mesmo. 94 de pistão. TPI de CB300 mesmo, já aberto aqui pra 41 milímetros. Quem fez pra nós foi nosso parceiro Batatinho. Já fez as cornetinhas tudo. Aqui eu vou usar um bico do meu Gol Turbo, ó. Tô usando um bico do Gol Turbo. E vai andar com o Central Atom, né? Cabeçote. Aqui vai andar cabeçote 33, 27. Cabeçote feito aí pro nosso parceiro Jonathan Moto Retírica, tá, rapaziada? Cabeçotão aí. 33, 27. Bonitão, ó. E aí, ô... Pode falar, Filipe. O que você precisa? Você não tem mais twister amarelo. Quem falou? Eu, eu, Dizeu. Você tá twister preta bala agora? Negra bala. E você tá se achando essa twister aí? Vou falar pra você. Eu me acho até com menos, imagina que é twister. Agora eu comprei uma 300 pra te pegar de nossa puta. Todo mundo sabe, ó. O pessoal aí vai ficar do meu lado. Então vai. Todo mundo sabe que tu está um antigo da PowerCB300. Todo mundo sabe. Ó, dá ou não dá? O vídeo agora, que não dá. O vídeo agora. Injetada versus carburada. Domino tá comigo, tá, Domino? Você ajuda eu a regular? Pode ficar. Eu sou. Eu falo porque é bom ajudar você lá. Eu tenho uma coisa boa, você. Aham. Você que vai botar o motor pra mim? Ah, ah, mas você tá na desvantagem. Então você tá na desvantagem. Não, mas sabe que você sabe fazer o motor correr na X-Truiça ou não? Tá igual, pelo menos. Passar empatado. Negativo. Passar empatado, pelo menos? É, no mínimo. Rapaziada, ó. Então, acabei de mostrar pra galera aqui, ó. Né, do baló. Hum. Vira brequinha do professor Blackstork, 65 de curso. Pistão 94 milho de forjado da... Que moto quer a minha vez aqui? É... DRZ, né? DRZ, DRZ lá pra C50. Tem de... 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 Cinco válvulas aí, ó. Nossa. KX, tem que ficar X. Mas eu quero ficar da DRZ. Fica suzuki. Isso aí, lá aqui. TBI aberto, tá 41 já, vai usando a dupla do Gol. Centralzinha, Atom. Cabeçote, 33, 27. Top. O que que tem de cilindade dessa moto? Vamos descobrir agora? Não. O que que é cursado na placa aqui? 65, vira brequinha cursado na placa. Tô usando tudo Ferza. Ferza, gaiola, Ferza, gaiola com rolete, Ferza, biela, Ferza, só que a biela... Tipo assim, nós montamos um aparato diferente, né? Tá ligado? Os caras montam Twister, tudo com bielão. A maioria, né? Mas tá bom, você viu? Vamos montar com a biela 2,5 menores. Biela de Fezer 250. Então, vamos montar com a galera aqui agora, ó. Vamos lá, rapaziada, ó. 94 vezes, 94 vezes, é... 65 vezes 3.14, 16, dividido por 4.000. 451 cilindrada, mano. Que cilindrada, amiguinho? Seu cunha. 450, eu ia ficar macho, hein? Rapaz. 451 cilindrada de injetada, pura injeção aí. RL, vamos falar um pouco sobre RL, vai. 65, que é o curso, dividido por 2, dividido pelo tamanho da biela, que é 100 milímetros. A moto vai andar com 0,32 RL. A Truista original tem 0,28. Vai andar com a RL bem alta aí, mas é uma moto... Não, mano, não tá desesperado. É uma moto que eu vou ficar moendo ela, vou andar dia a dia, vou fazer uns conteúdos. Ih, mano, essa moto vai ficar bonita, hein? O pessoal já sabe, né? Todo vídeo ele sai bonitinho, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo, bonitinho. Ó, a motinha do Negubala aqui. Ó, lembrando que a motinha tá maciando, tá? Entendeu o quê? Ó, o giro lá no 12. Então, só tá maciando. 180, 190. É, ó, é, assim que maci. Eu tenho uma notícia boa pra te dar. E uma ruim. A boa que o motor vai ser montado e vai dar bom, né? Porque a gente já tá com a senha, né? Certo. E a ruim que vê errado as peças. Mentira. Tive, mano. O que que vê errado? A garola não entra aqui. Eu acho que você mostrou aqui na biela, viu? O tamanho da biela. Será que a tabela não enganou? Enganou. A biela tá errada. Fui enganado pela tabela? Você comprou a biela errada. Acho que é... Mas a tabela tá na mão, sabe? Aqui é 32. Aqui é 32. Aqui é 32. Aqui é 32. A menor que eu vou fazer a pré-montagem, vocês verem, galera, ó. Vou fazer a pré-montagem, vocês verem aqui o turno do bagulho. Nossa, pistãozinha zero, hein, mano. 32, mano. 32 é aqui, tá? Ah, não, é 32. Não, é tem que medir, tá? Ah, nossa, tá medindo o pino, né? Por que tem o dado de CB300 para medir aí? Tem que ver, né? Tô com conta de monta que eu ia baixar o meu RL. Eu queria baixar o meu RL. Aí, não dá pra fazer a pré-montagem pra galera, pelo menos. É, é tamanho diferente, quer ver? Hã? É tamanho diferente. É, mas eu decidi depois que eu vou fazer. Se eu falo pro Roberto fazer outra pra mim. Mas vamos fazer só uma pré-montagem pra galera ver o que ele vai ficar aí. Vocês verem como tinha uma banha lá no paneguinho. Aqui, aqui é ao vivo. Ao vivo. Não pense pra montar de antes, vai abrir vídeo não, que é tudo ao vivo. Nossa, eu não ia receber ela mesmo, é só pedir uma lá. Ah, não, tá? A gente tá pegando aqui. Vai ter que usar uma franjinha de uns 3 milímetros. Nossa, nem passa aqui no meio. É, agora começa onde eu fui chorar. É só montar. É só montar, montou e tá pronto. Tá pronto as peças aqui, é só montar. Você acha que é assim, só montar, ó? E ela já não passa, ó. Imagina que essa aqui, então. Você tá doendo melhor no paneguinho? Mostra pra galera aí. Aqui tem bastante aqui. Ó, já não passa, ó. No caso aqui, vai passar sim, viu? É, vai ter que fazer. Não, tipo assim, tem que adaptar, né? Nunca só montar, né? É, 18 aqui. Nossa, rapaziada. Comprei a bela da Fazer. Tinha uma tabela de biela. E a tabela me indicou que aqui embaixo, da Fazer 250 e da 300, era o mesmo tamanho, mano. Nunca é do jeito que você acha que é. Pô, essa tabela, vou tacar a p... Vamos lá mostrar a moto. Dá uma pausada aí, vamos lá embaixo mostrar a moto. Você quer receber 300, pessoal? É, o que eu vou modificar nela? Vou pintar o quadro, o quadro? Na verdade, tá bonito dela, né? Só que eu vou, acho que, dar uma pintada no quadro, vai ser uma bonita. Vou trocar as rodas, não vou trocar essas rodas aqui. Vou estar usando aí roda de... Twister das novas, que é as pés de galinha. Já tenho pronta, já tá pintando as rodas. Essa daqui é uma CB300 vermelha. Igual com a CB300 que eu tinha, que eu fiz turbo nas antigas. Então, é uma moto igualzinha, CB300, só que essa daqui é das novas, né? Já é com aquela asinha mais comprida, bonitinha. Tá pintando o kit. Eu acho que essa semana já sai o kit também, né? Tanque, paralama, as coisas. E é isso aí, rapaziada. Então, vai ser um motor 94 com pino... Não é com pino, não, né? Com 65 de curso, 451 cilindrada. E essa moto aqui, eu vou curtir ela. Mano, essa moto que eu acho que eu vou botar na rifa pra vocês. Comenta aí, o que vocês acham? A cor dela é surpresa? Vermelha. Vermelha. A moto é vermelha. E vou botar ela na ação pra vocês verem essa moto aqui. Baratinho, mano. Comenta aí se vocês querem ver. Lembrando também que a gente tem toda semana uma ação. Eu vou estar deixando aqui a da semana. Essa semana tá rolando uma Central Apo, mais 3 mil no Pix. E tá rolando também o nosso motor OHC. A gente tá na ação do motor OHC. Ou 10 mil no Pix. Não, o cara escolhe. Ou motor HC ou 10 mil, rapaziada. Então, vou estar deixando também o link do site nosso aí de rifa. É só clicar lá no site e ver as rifas que estão disponíveis. E fazer a sua fézinha aí. E toda semana aí tem um ganhador, tá rapaziada? Então, a gente vai ficando por aqui. Vou resolver o bagulho da biela. Que a biela ali não deu certo. Fui enganado pela tabela. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.